Hey guys, what's up? Aqui é o Ronério Marcena da English Experience E hoje eu vou responder a uma das sugestões que eu mais recebo por inbox ou nos comentários E as pessoas me perguntaram, Ronério, como que eu uso, quando que eu uso, qual é a diferença entre o May, Might, Can e Could Esses quatro donadinhas que são tão parecidos e ao mesmo tempo são tão diferentes Então se você foi uma dessas pessoas que ficaram curiosas sobre como usar essas quatro palavrinhas Acompanhe até o final o vídeo de hoje Mas antes, lembre-se de já deixar seu joinha aqui no vídeo Se você está vendo esse vídeo no YouTube, já se inscreva no meu canal também E tente resistir à vontade de não assistir até o final So, check it out! Bem, primeiro de tudo o que você precisa saber é que esses quatro donadinhos basicamente significam poder Mas eles vão variar um pouquinho conforme a situação e com essa intensidade desse poder que às vezes pode ser possibilidade Por exemplo, se em português mesmo você falar, eu posso falar inglês Esse posso, ele transmite uma ideia de que você sabe falar inglês, que você consegue falar inglês Então nesse caso, quando você quer transmitir essa ideia de que você sabe fazer alguma coisa, que você tenha habilidade Você usa o can Eu consigo nadar ou eu sei nadar Eu sei falar duas línguas Então nesse sentido você usa o can Agora quando você quer falar que você conseguia, que você podia, que você poderia Com essa ideia de passado mesmo, você usa o could Por exemplo I could run two miles Eu conseguia ou eu podia correr duas milhas I could dance all night Eu conseguia dançar a noite toda Já o may e o might, eles são ainda mais similares um ao outro Ambos transmitem uma ideia do poder, mas esse poder é uma possibilidade Então por exemplo, pode ser que chova hoje Então percebe? Quando é no sentido de uma possibilidade que alguma coisa vai acontecer Você usa o may ou might E agora, pasme A diferença entre o may e o might só é o grau de intensidade Então por exemplo, se você acha que aquilo é mais provável de acontecer Você usa o may Se você acha que é menos provável que vai acontecer Você usa o might Por exemplo, você olha no tempo e fala Pode ser que chova hoje Então você pode falar It may run today Ou it might run today Em ambos os casos, você vai traduzir como Pode ser que chova hoje Ou talvez chova hoje Essas duas traduções são possíveis Agora quando você usou o may Você tem mais certeza que vai chover A possibilidade é maior Agora se você usar o might Essa certeza é menor Você não tem tanta certeza assim Se vai chover hoje Mas antes de terminar esse vídeo Eu preciso te dar uma dica ouro O may ou can é muito usado Com o sentido de permissão De você pedir para fazer alguma coisa Por exemplo, eu posso beber água Acontece o seguinte Que formalmente, gramaticalmente falando O correto é você usar o may Ok? Mas isso só acontece lá no Alice No País das Maravilhas Você pode ter percebido que eu não estou todo lá Eu mesmo Isso porque no mundo real Não é isso que acontece No mundo real, o nativo O bendito do nativo Ele vai usar muito mais o can Can I drink water? Can I go to the bathroom? Eu posso beber água? Eu posso ir no banheiro? Eles usam o can all the time Ok? Mas gramaticamente falando Você sabe que o correto é usar o may Então você pode falar May I drink water? Ou can I drink water? Simplesmente a tradução não vai mudar Só vai mostrar um pouquinho A questão de se você tem um domínio gramatical ou não Mas a linguagem do dia a dia É a mesma coisa Não vai mudar muita coisa não Aliás, não vai mudar é nada Agora, você também pode usar o could Com esse sentido de permissão Could I drink water? Eu poderia beber água? Quando você usa o could Você é mais polite Você passa uma ideia de mais formalidade De mais educação Então o could também pode ser usado Sem sentido de permissão Quando você quer ser mais formal Bem, gente Então eu espero de coração Ter ajudado vocês A conhecer A descobrir Essas quatro palavrinhas mágicas Que geram tanta confusão Na cabeça dos alunos Ok? Eu espero que você tenha gostado E lembre-se de curtir Comentar Compartilhar E lógico Se inscrever no meu canal No YouTube Porque essa é a melhor forma De você me ajudar E fazer o meu trabalho crescer E desenvolver cada vez mais Alright? So, see you soon!